Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mudei bastante minha alimentação para uma alimentação mais saudável e eu vim trazer aqui uma receita de crepioca com banana uma delícia. Então, eu adicionei um pouquinho de azeite na frigideira, uma banana maçã e no prato eu reservei dois ovos, uma colher de polvilho e uma colher de aveia. Adicionei lá na frigideira e adicionei duas fatias de mussarela. Vou deixar dourar, deixar cozinhar, que ela mistura com ovo e já está pronto. É uma delícia, amores, para quem tem colesterol alto, para quem tem pressão alta, para quem é cardíaco, quem é hipertenso, eu indico. Vocês sabem aí que eu, assim, diminui bastante o meu colesterol, diminui também, não estou tomando remédio, mas dá pressão alta e está fazendo ali um benefício muito grande para mim. Então, eu trago aí essa receitinha aí para vocês. E eu servi com mamão e abacate.